Foi a 10 de Abril de 1987 que saiu a primeira edição da revista TV 7 Dias. Hoje, passados 29 anos, saímos à rua para saber o que os portugueses pensam da nossa revista. Gosto muito, gosto muito da informação que nos dá sobre os programas, sobre as novelas. É muito interessante e muitos parabéns que continuem assim. Eu gosto bastante, fico bastante informada com a revista. Muitas vezes torna-se muito perturbador para as figuras públicas. Entrando dentro da vida pessoal de cada um, acho que devia ser mais privada essas questões. É uma revista divertida, que fala de tal novelas e para quem segue as tal novelas é importante ler a revista. Está sempre um bocadinho à frente. Eu gosto muito da revista, gosto principalmente da parte das receitas. O que faço, inclusive, é tenho várias, tenho coleção das revistas, vou pondo um dossiê, precisamente por causa das receitas. Vejo e há coisas interessantes cá ao trás. De vez em quando dou sempre uma vista de olhos para a revista. Para ver as últimas. Para ver o que é que se passa cá. Gosto muito da revista Sete Dias. As minhas colegas aqui gostam muito de ver a revista Sete Dias. Estão sempre a comprar ali na tabacaria. E eu vou sempre a parte da culinária e as novidades do Jet Set. Dou os meus parabéns, que é algo bem informativo e é bom para ler. É ótimo. Muitos parabéns para a TV Sete Dias e continuem a fazer um excelente trabalho. Muitos parabéns à revista Sete Dias. Parabéns à TV Sete Dias e continuem sempre assim. A única coisa que eu desejo é que continuo mais tempo, mais outros 29 até ver. Dou os parabéns e espero que continuem assim. Parabéns à TV Sete Dias.